Gessner, 100 milhões de pessoas sem acesso a tratamento de esgoto, eu me permito dizer que é praticamente um crime ambiental e humano. E eu te pergunto, com o seu conhecimento da área, vamos conseguir cumprir a meta em 10 anos? Olha, nós podemos cumprir essa meta se nós realmente tivermos foco nisso. Acho que você levantou muito bem que, na verdade, é um crime, é uma crueldade o Brasil ser tão atrasado do ponto de vista do saneamento, uma negligência histórica do Brasil, de metade da população sem coleta de esgoto. E eu queria chamar a atenção para esse estudo do Trata Brasil, a diretora Luana Preto colocou de uma forma muito clara, é 1,4 trilhão de reais, isso é mais do que o cálculo para a reforma da Previdência, que foi discutida por décadas. Quer dizer, é realmente um valor muito expressivo, é o maior programa socioambiental que o Brasil tem e ele deve estar no centro, quando a gente fala em meio ambiente, ele deve estar no centro da política do meio ambiente. É um dos maiores programas socioambientais do planeta. Então, e há metas claras e há um novo marco do saneamento. Muitas vezes as pessoas falam, ah, é do governo Bolsonaro. Não é o governo Bolsonaro, esse novo marco do saneamento foi resultado de mais de décadas de discussão, de amadurecimento e que tem levado a um aumento do investimento e já tem levado a vários efeitos positivos no estado do Rio de Janeiro, no estado do Espírito Santo, no estado do Amapá. Enfim, é algo que precisa ser preservado. Eu vi com muita preocupação, o Sakamoto, o Rodrigo, a declaração do Boulos, dizendo que ia rever, rever os decretos, o novo marco. É uma crueldade. É preciso ter responsabilidade social. É preciso foco nisso. Nesse sentido, o presidente eleito tem toda razão. É preciso responsabilidade social. E responsabilidade social é manter, aprofundar e fortalecer o novo marco do saneamento. Não que é público, que é privado, tem que ser os dois, porque as necessidades são tão grandes que a gente não pode se dar o luxo de falar, ah, não, porque é privado, ah, não, porque é público. É os dois. São parcerias sobre todas as formas que o Trata Brasil chamou a atenção e vários especialistas têm chamado a atenção. Obrigado. Obrigado.